Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos aqui novamente com essa série bizarra, hein? South Park, vamos lá gente. Eu já descobri essa senha, então vamos lá. É mais ou menos isso que é a senha. Vamos nessa. Será que eu tenho que te lembrar que agora os Amigos da Liberdade tem 100 seguidores no Instagram? Nós temos 3. Nós 5 e o Britone, que é ruivo. Essa é a chave para finalmente derrotarmos aqueles putos. Mas para onde a gente começa a procurar? Aquele gato pode estar em qualquer lugar. Temos que nos dividir. Mosquito, verifique todos os parques da cidade pelo ar. Vota da terra. Mosquito, decolador. Mosquito, velho. Vê se o gato está feito numa árvore qualquer. Você cuidando das bocas de lobo, Supercrag. Vãs. Supercrag. Passo rápido. Eu conto com sua super velocidade para chegar na prefeitura e dizer que ainda estamos no caso. Não esquenta, Guaxinim. O passo rápido... Chega lá. Num... Num... Num estante. Ok. Cheguei na área. Licença. Tá, vamos falar com o Guaxinim. Antes de mais nada, vamos... Passando aqui, ó. Conhecendo um pouquinho desse local. Supercrag. Supercrag é o Guaxinim. Câmbio. Supercrag, cadê você, porra? Repito, caralho, cadê você, Supercrag? Ah, que ótimo. O sistema de segurança está pifado? Caralho, que porra. Cidadãos comuns não podem entrar no esconderijo do Guaxinim. Estamos brincando de super-herói e você não é super-herói. Então, cai fora, tá? Eu sou sim! Ah, tá legal. Olha, pode assistir a gente atuando como super-herói desde que não atrapalhe. Faça alguma coisa de útil. Me traz o dispositivo de Staphane. Tá. Entre no modo inspeção para encontrar objetos apertando R. Opa, eu acho que é isso, né? Não. E aí, gente? Tá, mas eu não sei que coisa é essa, mano. Talvez seja pra cá, né, gente? Tá, eu tô procurando. Eu não faço ideia o que é isso. Opa! Será que é isso, gente? Alguma coisa indicou aqui, hein? É um cubo mágico. Tá, aqui ele mudou a setinha. Deve ser isso, gente. Mas e aí? Hum, não era não, tá? Eu já peguei! Como assim, velho? Usar. Desculpa, mano. Tá. Toma, mano, já. Tá, galera. Como que eu tenho que entregar essa parada pra ele? Ô, Guaxinim, eu já peguei, velho. Olhar. Essas fantasias foram feitas sob medida para o corpo do Guaxinim. Tem que ser super charadão pra usar. Tá, galera. Será que tem mais coisas pra gente ver? Vamos ver, tá? Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Olhar. Essa é a nossa sala para super vilões. Por que guardaríamos o dispositivo de Staphon e Siaí? Ou seja, eu não peguei ele ainda, né? Ah, agora eu que entendi. Isso aqui a gente... Tá, velho. Eu já entendi. É esse objeto aqui, galera. Ok, mas como que eu pego isso? É simples, gente. É só fazer... Calma, velho. Era só pegar, né? Eu achei que tinha que derrubar a parada, alguma coisa assim. Relaxa, mano. Qual foi a criatura que escreveu isso? Tá, era pra eu sentar na mesa? Aí não. Aí não. Esse é o lugar do mosquito. Pô, velho. Tá de sacanagem comigo, né? E aí, porra. Tá bem. Pra brincar de super-herói, você tem que ter uma personalidade de herói. Aí você pode preencher a sua ficha no Guaxingran. Você já tem uma conta no Guaxingran? Guaxingran? Cacete. Você nem sabe o que é o Guaxingran, né? Não. Bem, a gente pode criar um pra você. Mas que merda. Vamos ver. Primeiro temos que escolher uma classe para o... Brutalista. Olha que legal, gente. Velocista. Energista. Como você é novato, só dá pra escolher uma das três por enquanto. Tá. Energista. Velocista. Velocista. Para o velocista, as leis da física são meras recomendações. Esse é um herói capaz de dorbar o espaço-tempo para fazer justiça. Gostei. Brutalista. Luta no mano-a-mano e se especializa em causar ferimentos com os punhos e socar os inimigos para o espaço. Energista. Energista, em vez de só olhar o circo e pegar fogo... Ah, que momento incrível pra você. Deve ser muita emoção. Calma, mano. O energista joga lenha na fogueira. Esses especialistas em causar danos são letais a qualquer distância. Bom, aqui estão algumas skills, né? Brutalista. E aí, gente? Cara, eu vou de velocista, mano. Você é louco, hein? Tá, beleza. Não dá pra ver mais nada, gente? Ele só é rápido. Não, eu vou de velocista mesmo. Aí sim, hein? Me empolguei. Temos que descobrir que passar doendo assombra a sua vida. Todo super-herói tem uma história intrigante. E é com isso que os super-poderes ganham significado. Vamos voltar pra quando você era bem jovem. Vamos lá ver minha história, gente. Mais uma noite clara. Como em tantas outras, você não consegue dormir por saber que é diferente das outras crianças. Você vai até o espelho. Ah, vamos lá até o espelho. Onde que é o espelho? Ah, ali, ali. Já achei o espelho. Você foi até o espelho. Você olha pra ele e se sente só. E, de repente, um barulho. Você jura ter ouvido a sua mãe gritar por socorro? Olha. Você sai do quarto. No corredor, você vê dois intrusos na porta do quarto dos seus pais. Você sabe que é capaz de derrotá-los. Então, pela primeira vez, aciona seus poderes de velocista. Por ser um velocista, você dobra o espaço-tempo para entrar na batalha da forma mais rápida possível. Você se aproxima do intruso para dar um soco quântico. Tá, vamos lá, vamos lá. Você vai lá e dá um soco no vilão. Vai, véi. Não dá pra dar isso? Eu tô tentando, meu filho. Tá, cancela. Vamos usar o... Não, não. Cancela. Vamos usar o zero. Vai pra cima. Ô, véi. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? O que acontece aqui, gente? Peraí. Será que eu tenho que ficar aqui? Ou qual é que é? Sim, eu tinha que ficar ali. Beleza. E eu tenho que acertar esses pontos aí, tá? Beleza, agora eu já entendi, véi. Uau. Uau. Vai. Olha que da hora, gente. Quando cargado, você fica potencializado por usar dois ataques no mesmo turno. Boa. Você deu ao segundo vilão. Merda, nos átomos. Enfraquecidos. Os vilões não tinham como desviar do copo final. A investida é subsônica. Vai, filhão. Uuuh. Caraca, mano. Gostei, hein? Depois de derrotar os vilões, você achou que tava tudo bem. Mas, de repente, um terceiro vilão entrou na briga. Maior do que os outros dois. Oxi. Eu já dei conta de um merdinha. Aqui tem outro. Antes que você pudesse reagir, ele acertou um baita soco no seu copinho frágil, causando dano crítico. Nossa, que vacilão, hein? Exausto por conta da carga dupla, você só conseguia ficar parado apanhando. Quero ver correr disso. Supremo pronto. Mas o vilão cometerá um erro fatal. Ele deixou você puto. E deixou, hein? E nesse último pingo de força, você acionou sua habilidade suprema. Fúria do hiperespace. Fúria do hiperespace. Nossa senhora. Maneiro. É como se fosse meio especial, né? Ele era rápido demais. E você dá uma churra neles. Tudo parece estar bem, até que você chega na porta do quarto dos seus pais. E o que você vê ao abrir a porta muda sua vida para todo o sempre. E levou você a ser um herói. Você chegou tarde demais. Porque quando abriu a porta, você viu... Você viu seu pai comendo a sua mãe. Nossa. Essa é uma história bem pesada. Você combate o crime por nunca ter chegado ao tempo naquela noite. E viu seu próprio pai, aquele em que você mais confia, comer a sua mãe. É como uma fora no tempo que jamais será aconselhada. Beleza. Agora que você é um super-herói, tenho uma missão para você. Quero que ande pela cidade. Entende arranjar quantos seguidores puder no Guaxingram. Só assim nessa franquia vai conseguir sobreviver. Nossa, minha roupa, galera. Agora que eu vi. Que da hora. Bom, a gente precisa então conseguir seguidores para o Guaxingram. Tá, eu só tenho que lembrar de alguns comandos aqui. E é isso aí. Bom trabalho, novato. Bom, acho que é isso, né? Por que o novato está aqui? Eu estou ocupado, pô. Tá, foi mal, velho. Eu vou embora. A gente precisa de seguidores então, pessoal. Acho que eu posso passar por aqui, será? Vamos ver. Será que já apagou a lava? Ou você está... Aê! Colecendo seguidores convencendo as pessoas a tirar selfies com você. Mano, ela varre na lava demais. Aperte R para encontrar pessoas para tirar selfies com você. Você pode tirar selfies com as pessoas que têm um ícone de câmera em cima da cabeça. Tá. Vamos apertar aqui, ó. Bora? Bora. Olha aí, galera. Vamos... Aproximar aqui, ó. Dá para dar zoom. Tirar o zoom. O que mais? Mudar a expressão. Mas que divertido. Foi. Uhul! Novo seguidor! Obrigado. Maravilha. Vejo você na internet. Internet. Ó, o telefone. Abra o Washington Gram para ver suas selfies postadas. Vamos ver. Tá. A senhora Farnico agora é sua seguidora. Só quem faz pose para tirar selfie com você se torna seguidor. Simples assim, né? Tipo, eu tenho seis seguidores, gente. Sério. Quem eu estou seguindo? Hum, você segue seus seguidores no Washington Gram automaticamente. Ganhe mais seguidores para aumentar o rank heróico na ficha do seu personagem. O Washington Gram é de versão pura. Dá só uma olhada. É, pode crer, mano. Opa, você também quer tirar uma selfie, meu amiguinho? Só que antes eu vou te dar uma porrada, vacilo. Vamos lá. Bora. Eu preciso de mais seguidores? Nossa, velho. Beleza, então. Toma essa, vacilão. Tá, eu não posso ir adiante dali. Eu tenho que ir para o outro lado, então, né? Ficou óbvio isso para mim. Tá, uma garagem. Tá trancada. Quer tirar uma selfie, mano? Esse aí já é bem de boa, né, galera? Dá um zoom aqui, mano. Vamos fazer umas fotinhas bonitinhas. Aí, ó. Boa. Selecionar filtro. Olha que legal, gente. Esse filtro aqui está bem da hora, hein? Beleza. Será que eu ganhei mais um seguidor? Deixa eu ver. Washington Gram. É. É. Por que eu só tenho um seguindo um? Pô, não tirei foto com esse cara aí, não, velho. Ah, ele não quis tirar uma selfie, gente. Quando tiver mais selfie, eu faço uma selfie, ok? Nossa, que safado, rapaz. Ele não quis uma selfie. Eu tirei uma foto com ele. Ô, você. Pelo amor de Deus. Olha essa música aí, gente. Você quer uma foto comigo? Isso aí não quer tirar foto comigo, tá? Deixa quieto. Vamos ver o que tem aqui. Agulhas de crochê. Muito bom, hein? Preciso limpar os pratos e os copos. Quanta sujeira. Quanta, quanta sujeira. Olha, limpa aí, mano. Oh, nossa. Você quer usar o banheiro, meu bem? Sim. Tá, galera. Eu acho que nem compensa a gente entrar aqui. Se eu quero selfies, não faz sentido eu estar aqui dentro, não é mesmo? Tem mais um maluquinho aqui. Ah, é? Vacilo. E aí? O que temos por aqui? Dá pra quebrar alguma coisa? Tá, eu sei disso. Peguei algumas coisinhas aí. Nada demais. Vamos ver quem... Ai, caramba. Eu sempre aperto errado, gente. Me desculpem, tá? Ah, você quer tirar uma selfie mesmo? Ah, desculpa. Obrigado. Então, tira uma selfie. Ih, conseguimos. Nada mal, gente. Vamos mudar a expressão. Aí, essa aqui tá demais, hein? Novo seguidor. Nada mal. Influencer nível 1. E aí? Ok, você tem que ir popular. Dá pra fazer selfie. Ah, moleque. Tô conseguindo, hein, gente? Vai, mano. Olha com essa foto aí. Mais um seguidor. Com essa cara de quem tá fazendo, né? Coisa errada. Acho que agora somos amigos. Beleza, beleza. Pra lá, eu acho que não dá pra ir. Eu fiquei travado aqui, né? Obrigado. Tá, mas eu tô tentando, né, filhão? Vamos entrar nessa casa, que é a casa... Não sei de quem. Vamos ver se tem alguém aqui que tá querendo tirar selfies. Você? O que tá rolando aí? Opa, desculpa. 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 Tá, em casa ninguém quer tirar selfie, né? Agora eu vou tentar aí falar com aqueles caras lá que queriam... Que eu fosse mais popular e tal. Quem sabe eles queiram uma selfie agora, ó. É você mesmo, Zé Ruelinha. É, temos muitos seguidores, Zicobo. Podemos fazer uma selfie. Viu? Temos muitos seguidores, Zicobo. Bora, gente. Aqui. Uhul. Kevin Stowley. Nada mal, mandão. Você tá arranjando seguidores bem rápido. Continue assim. Ainda não consigo falar com alguns amigos do Gostinem. Você devia ver o que tá acontecendo. Eu devia ver o que tá acontecendo? Sério? Tá. Ahn... Acharam o mapa. Beleza, achei aqui. Uau. Aperte Q para ver as missões. Fale com o Super Craig na casa dele. Hum... Encontre o Kyle na casa dele. Tá. E a pergunta é, onde eu estou? Ah, eu tô aqui, né? Estou... Dá pra marcar? Marcar. Ok, gente. Vamos lá, então. Acho que eu consegui, gente. Aperte M para ver... Uhum. Tá. Ele me falou mais ou menos onde que é. Beleza? Beleza. Então, falou... Eu vou tentar só fazer selfie com esses malucos aqui, velho. Dá pra fazer selfie. Que a gente tem que ganhar seguidores, né, galera? Fazer o quê? Vou tirar foto de qualquer jeito. Não vou ficar escolhendo muito, não. Porque é assim que funciona. Beleza, velho. Somos amigos, né? Só que não. É lá na frente, galera. É a última casa. E você, quer selfie? Tá, a gente pode fazer uma selfie. Beleza, beleza. A gente pode fazer uma selfie. Novo seguidor André. Bora. Legal. Agora a gente... É aqui, galera? É uma coisa dessas. É muita maldade. Ah, é mais pra frente. E aí, mano? Dá pra interagir com você? Ui, credo. Eita, nois. O cara tá pistola, hein, mano? Seja quem volta também está deixando mensagens. Estou com medo que seja um admirador secreto. Você não vai me esquecer tão fácil assim. Achei que tinha algo entre a gente. Vou falar de você pro mundo, sua puta. Olha, tô de saco cheio de engolir sapo. Se esta noite você pegar quem anda riscando o carro da minha mulher, eu te sigo no Guaxingran. Acredite, vai ser bom pra você. Eu sou muito famoso aqui na cidade. Ok, galera. Só que é uma missão aí. Pera aí, vamos tentar roubar alguma coisa aqui. Ó a caixinha da Amazon. Tipo, o cara passou uma missão aí secundária pra gente, né? Mas eu não vou fazer agora não, hein? E aí, tem alguma coisa escondida aqui? Não tem nada. Se bem que dava pra abrir esse armário aqui, né? Peguei algumas coisas. Mas tchau. Ah, você chegou ao Palácio das Nuvens? O quartel general do Vivo Mana. Talvez você encontre ele lá dentro. Tá. Calma. Calma. Hum, uma escada. Talvez a gente possa fazer alguma coisa com essa escada. Galera, eu sou muito espertinho, ó. E aí, o que tem aqui? Ah, moleque! Você é louco, hein? Roubei toda a mochila ali do parça. Deixa eu ver aqui no mapa o que eu estou fazendo. É... É aqui, né? O Kyle deve estar na casa dele. Vamos lá. Procidada, aquela roubadinha aqui, né? E aí, mano? Como assim? Nossa, valeu, hein? Eu vou conseguir parar ele. Você vai ver. Tá. Qual que é o próximo objetivo? Vai até o quarto de Kyle. Ele falou lá em cima. Deve ser aqui em cima, né? É aqui? O Pipa Humana do Outro Universo está atrás dessa porta. Não posso enfrentá-lo por razões óbvias. Sabe, aquele lance de paradoxo e tal. Portanto, você terá que derrotá-lo por mim. Você precisa meter a porrada com vontade para que ele decida voltar para o universo dele lá na costa leste. Preparado? Beleza, vai lá. Bora. Nossa... E aí, Kyle? Eu voltei. Uou! O Pipa Humana 2. Quem é seu amigo? Ele veio brincar com a gente? Muito bem, eu de Outro Universo. Está na hora de você voltar para o seu universo. Como assim, Kyle? Nós somos um time, esqueceu? Não sou de Outro Universo. Nós somos super amigos. Como pode ver, é ele quem anda estragando a reputação do Pipa Humana por aí. Ele foi enviado para acabar com os meus poderes e me destruir. Não, não. Eu vim passar duas semanas com meu primo e brincar de super-herói. E aí ele disse... Tá bem, qual super-herói você quer ser? E eu disse... Eu quero ser o Pipa Humana. Então ele disse... Não, eu sou o Pipa Humana. E eu disse... Por que não podemos ser juntos? Aí eu chamei, eu te achei e ele disse para ela que eu também queria ser o Pipa Humana. Daí ele foi obrigado a aceitar, porque eu sou um hóspede aqui. Tipo isso, né? Desculpe, eu do Outro Universo. Ai, ai. Mas você vai aprender o quanto dói brincar de super-herói. Novato, você precisa destruir o meu alter-era. Ai, Deus, nós vamos lutar? É isso aí. Se você quer tanto brincar, então vamos brincar de novo. Coitado, mano. Está bem, então. Tudo para nos tornarmos ainda mais amigos. Prepare para a batalha, seu verme. Meu, que bizarro isso. Derrote o Pipa Humana alternativo. Você é um alternativo, rapaz. Aham, é. Bora, gente. Toma! Aprenda essa. É, aquilo lá foi reforço, tá? Uhum. Ok, galera. Vamos finalizar o turno. Esse jogo, não é mesmo? Eu vacilo. Meu Deus, eu não achei que eu ia te acertar mesmo. Tá bom, vai. Isso não foi muito forte, né? Eu não quero causar nenhum dano permanente. Relaxa, velho. Agora você vai aprender. Você vai aprender agora, tá? Ah, menu de itens, velho. Tá, eu não quero item, não. Cancela. Ah, eu finalizei o turno. Vacilo, velho. Foi sem querer, gente. Esse cara vai apanhar agora, hein? Ah, o dois... Um dá uma porrada nele, né? Hum, não. Pera. Boa. Toma! Beleza, galera. Agora eu estou entendendo tudo aqui na batalha, hein? Isso é bizarro, hein, cara? Boa. Boa, boa, boa. Toma! 18! Aí sim, galera. Mano, eu ia ir lá para o outro lado, hein? Coitado de você, então. Nossa, o cara está viajando, mano. Isso é louco. Olha lá, gente. Protegido. Safado, hein? Primo Caio acabou de usar proteção, que indica pela barra azul acima da vida dele. E ela absorve todo o dano até acabar. Ok, né? Bom. O que a gente pode fazer? Pô, velho. Beleza. O cara está me batendo, gente. Isso aqui não está legal, não. Vamos lá. Cara, eu vou de três aqui, velho. Investida super sônica. Foi. Uou. Ele está muito protegido, galera. Você é louco, hein? Essa batalha aqui está difícil. Não. Meu Deus do céu. Faleceu. Conseguimos, gente. Caraca, velho. Ele se jogou, velho. Como assim? Você é bizarro, mano. Ai, meu Jesus. Eu achei que eu rompi a minha hernia. Está bom para você, meu eu, alternativo? Esse negócio de super-herói machuca. Melhor eu voltar para o meu universo. Ah, você vai embora? Que merda, cara. É, eu vou voltar para o meu universo agora, Pipo Mana. Eu preciso colocar minha tiolote na orelha, porque ela ficou toda arranhada de tanto levar peido. Nossa. Cara, não sei como te agradecer. De agora em diante, me chama sempre que precisar. Aliado de combate, Pipo Mana. Boa, galera. Conseguimos um amigo. Será que eu consigo uma selfie com ele? Dois heróis aqui, ó, gente. Boa. Novo seguidor. Uhul, gente. Cara, as batalhas aí eu comecei a entender agora mais ou menos, tá? Enfim, acho que também não tem muito segredo. Galera, vocês curtiram o vídeo, então não esquece do like. A gente continua aqui a partir do próximo episódio. Olha, pera aí quanta coisa que tem aqui, ó. Não dá para pegar nada, só dá para olhar, né? Mas outras coisas a gente pode pegar, ó. Ficha do personagem, do Pipo Mana. E, cara, ainda tem muita, muita coisa para explorar. Como, por exemplo, nosso próprio smartphone aqui, ó. Tem inventário. Vamos ver. Consumíveis, né, que eu poderia usar na batalha, mas eu acabei não usando. Cara, só tem isso. Cadê as outras porcarias? Está tudo aqui, ó. Componentes. Tem muita coisa para a gente explorar. Configurações. Fantasias, pessoal. Ó, cabeça. Hum, eu tenho do Assassin's Creed, galera. Tá, eu preciso acessar o Ubisoft Club, então não vou mexer agora, não. A gente pode mexer praticamente tudo aqui, tá, ó. Enfim, não esquece do seu like. A gente se vê na próxima. Aquele abraço. Valeu. Fui! Fui! Fui!